Olha o que eu fiz Sou, sou um mestre Ah, tá RIG METIC METIC Super RIG MAPIS É EPIC MAPIS MAPIS METIC Opa Opa, interessante Vamos lá então Não sei se é a minha internet que tá ruim Ou se eu juro que tá de sacanagem com a minha cara Bora, 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 bora 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 Vamos lá Vamos pra calendário Tá, mano Isso é pobre do curvo, cara Eu já tenho outra Olha, que bosta E aí Obrigado.